A presidência registra a presença do senhor deputado Sargento Rodrigues, Cássio Soares, quem mais? Aqui. Elita Arcuíno, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha. Não, professor Cleiton. Professor Cleiton, mas na verdade, substituindo provisoriamente o deputado Ulisses Gomes e Cássio Soares e Dorgal Andrada. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, algum tempo, para entendimentos. Está suspenso os trabalhos. Agora, quando fosse... ... do deputado Sargento Rodrigues, que solicita que seja apreciado em último lugar o PLC 72, barra 21. Em votação, o requerimento do deputado, do iluso deputado Sargento Rodrigues. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. A seguir, nós vamos apreciar o projeto de lei, projeto de lei complementar 83, barra 2022, para primeiro turno, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Ulisses Gomes, que opina pela rejeição das emendas números 2 e 3 apresentadas em plenária em primeiro turno. Sobre a mesa estão aqui os requerimentos, aliás, as emendas. Proposta de emenda número 1, substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar nº 83, barra 2022, para primeiro turno. Substitua-se no capte do artigo 1º a expressão procuradores pela expressão advogados. Essa é uma. Segunda, emenda número 2. Desse a seguinte redação ao artigo 9º. Artigo 9º. Os cargos de provimento em comissão de advogado-geral e de advogado-geral-adjunto são de recrutamentos limitados aos advogados efetivos da carreira da advocacia do Tribunal de Contas. Espera aqui, tem mais. Emenda número 3. Substitua-se a expressão subprocuradoria, advogado-geral, por advogado-geral-adjunto no capte do artigo 5º, no capte e no paráfago único do artigo 8º, no paráfago 1º do artigo 9º e no anexo 1º. Esse é do deputado Arlen Santiago. O anterior do Arlen Santiago e do deputado Arlen Santiago também. Três, esses três primeiros. Agora, deputado Arlen Santiago, de novo. É o quarto... É a quarta emenda. Substitua-se a expressão procurador-geral por advogado-geral, no capte e no paráfago 1º do artigo 4º, nos incisos 1, 2, 3 e 4º do artigo 5º, no inciso 1 do artigo 6º, no capte e no paráfago único do artigo 8º, e no capte do artigo 9º e no anexo 1º. Então, é do deputado Arlen Santiago também. O quarto requerimento. O quinto requerimento do deputado Arlen Santiago diz o seguinte, substitua-se a expressão subprocuradoria-geral por advocacia-geral adjunta, no inciso 2 do artigo 2º. Deputado Arlen Santiago, a emenda número 6. Substitua-se a expressão procuradoria-geral por advocacia-geral, no inciso 1 do artigo 2º. Emenda número 7º, do deputado Arlen Santiago, substitua-se nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, no capte e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11, a expressão procurador jurídico pela expressão advogado do Tribunal de Contas. E também, agora, a emenda número 8, ao substitutivo número 1 desse projeto de lei. Substitua-se a expressão procuradoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por advocacia-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no capte dos artigos 1º, 2º, 3º, 7º, 10º, 12º e 15º, nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º do artigo 4º, nos incisos 1º do artigo 5º, no parágrafo 2º do artigo 11, e no parágrafo 6º, a que se refere o artigo 14 e na emenda. Deputado Arlen Santiago. Indago ao relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, que emita sua opinião sobre as emendas apresentadas. eu gostaria de ouvi-lo, então, à distância. A palavra do deputado Ulisses Gomes. Presidente, boa noite. Boa noite, presidente, vossa silência, demais deputados e deputados. Presidente, na minha opinião, a proposta que o nobre deputado apresenta, a preocupação que motivou a apresentação dessas emendas quanto à denominação de cargos que se pretende criar no projeto de lei, não se justifica. Nosso parecer já citava algumas coisas nesse sentido, mas analisando as emendas, pois, na verdade, as atividades que se propõem são absolutamente distintas, não havendo espaço para tal confusão conforme a proposta apresentada. Neste caso, eu apresento o parecer pela rejeição das emendas apresentadas, mantendo o parecer conforme foi distribuído em avulso. Portanto, então, a opinião é pela rejeição das emendas. Então, o relator, deputado Ulisses Gomes, se manifestou pela rejeição a todas essas emendas. São nove emendas. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Pois não. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, aliás. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Senhor presidente, eu divirjo do entendimento do relator em relação a duas das emendas apresentadas. As duas, coincidentemente, recebendo o número 2, mas uma de cada deputado diferente. Emenda número 2, deputado Ione Pinheiro, muito boa. É uma emenda que reduz a quantidade de cargos que estão sendo criados para a estrutura da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Como eu informei em plenário, senhor presidente, o objeto dessa procuradoria, as funções, as atribuições que ela vai receber, eles são muito limitados. E limitados à representação jurídica do tribunal nos processos em que ele atua em nome próprio, na defesa de suas prerrogativas. E o total de processos com essa natureza, desde a Constituição de 1988, é de zero. Não justifica a criação de oito cargos para cuidarem de zero processos. A gente ter uma pessoa designada para essa tarefa, uma pessoa que, eventualmente, vai estar ali de prontidão, caso seja necessário, ingressar com uma medida de urgência ou coisa assim, é absolutamente justificável. Oito cargos é excessivo, acaba virando, na minha avaliação, um cabide de empregos que está sendo anexado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A emenda do deputado Ione, na medida em que reduz a quantidade de cargos sendo criados, é uma emenda muito bem-vinda, que aprimora o projeto e torna ele mais econômico para a população de Minas Gerais, que é quem vai ter que pagar a conta, ao final, ainda que exista orçamento disponível no órgão, o dinheiro deste órgão sai de um bolso apenas, que é do cidadão mineiro. Então, eu sou favorável à emenda número dois do deputado Ione Pinheiro, como também sou favorável à emenda número dois apresentada pelo deputado Arlen Santiago, que reduz a possibilidade do recrutamento dessas funções, aos próprios servidores do tribunal. Já que nós estamos criando uma função para defender o tribunal dentro de suas prerrogativas e assessorar a presidência em matérias que são próprias do funcionamento daquele órgão, avalio que os atuais concursados do órgão são mais do que aptos a fazerem isso, desde que preenchidas as qualificações, da mesma maneira que uma secretaria-geral da mesa, aqui na Assembleia, é de recrutamento restrito também apenas para servidores concursados dessa Assembleia. Por simetria, me parece absolutamente justo e razoável que o recrutamento de um procurador geral ou advogado geral, a depender do acatamento ou não das demais emendas apresentadas pelo deputado Arlen, apenas aos servidores do próprio Tribunal de Contas, é benéfico, evita, eventualmente, um acréscimo de despesa e prestigia um elemento fundamental da República Federativa do Brasil, que é o provimento dos cargos públicos, por concurso público. Então, sou também favorável à emenda número 2 apresentada pelo deputado Arlen Santiago. Como ambas as emendas que estaram com parecer pela rejeição no parecer apresentado pelo relator, eu divirjo do relator e eu já antecipo aqui meu entendimento, eu voto não ao parecer apresentado, na esperança que a gente possa, rejeitando o parecer ainda hoje, nessa reunião, já designar nova relatoria, uma relatoria que acate essas duas emendas, privilegiando o concurso público, prestigiando o concurso público e trazendo o tamanho do órgão para uma realidade mais condizente com o volume de serviço esperado, que é um total de zero processo até agora. Então, senhor presidente, pelo acatamento da emenda número 2 do deputado Ione, pela emenda número 2 do deputado Arlen, eu divirjo do relator nessa matéria. Então, tem mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, eu gostaria de discutir, Dor Gal? Pois não. Tenha a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de entender o seguinte, como estamos votando emendas em bloco, algumas emendas, assim como o Guilherme, eu discordo do parecer do relator e outras eu concordo. Como não é possível votar separadamente, estamos votando em bloco, gostaria de saber se é possível eu votar em branco neste caso, porque eu não quero nem concordar com o parecer e nem reprovar, tendo em vista que tem emendas que eu concordaria. Estamos à disposição da sua vontade. É possível votar em branco, senhor presidente? Possível. Sim, você tem direito, você é da comissão. Com certeza, só queria entender o procedimento da comissão nesse caso. Então, eu gostaria de votar em branco, senhor presidente, tendo em vista que eu concordo com algumas emendas e discordo de outras. Muito obrigado, senhor presidente. Então, tem mais alguém que queira discutir? Não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer, salvo propostas de emenda. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Eu voto não, presidente. O deputado vota não. O Dorcal vota como, Dorcal? Vota em branco, senhor presidente. Em branco. Brilhante. E quem mais? Não havendo, eu dou por aprovado o parecer do deputado Ulisses Gomes, salvo proposta de emenda. Em votação às propostas de emendas, que receberam opinião contrária do relator. É em bloco. Senhor presidente, a gente pode destacar as emendas números 2? Tinha que ter pedido antes. Então, agora não é mais possível? Só confirmar aqui com a nossa assessoria. Você poderia ter pedido antes, venceu o prazo. Só confirmando com a assessoria, venceu já? Então, senhor presidente, eu agradeço pelo esclarecimento, eu voto não também, porque... Quer dizer, eu vou colocar em votação. Ah, perdão. Então, em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. É em votação. Senhor presidente, eu voto sim para as emendas. Deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, permaneçam como se encontram. E os que são contrários se manifestem. Senhor presidente, que me é largada 15 vezes aqui, me desculpa, estou ansioso. Eu voto sim para as emendas. Você vota sim. Deputado Dorgal, à distância. Deputado Dorgal. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Portanto, as emendas estão rejeitadas, com dois votos contrários. Mas já apontei que você votou contra. Registre, então, de qualquer jeito, contra, porque ele manifestou. Está bom. Projeto de lei complementar 65 para 2021, primeiro turno. Projeto de lei complementar 65 barra 2021, que altera a lei complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica, a lei orgânica da polícia civil do Estado de Minas Gerais. E o regime jurídico único dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da polícia civil de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema Neto e o relator é o deputado Elita Arquino, nesta comissão. São muitas, não é? Então, está na nossa agora. Então, nessa, vamos apreciar. Mas, sobre a mesa, nós temos aqui um pedido de adiamento da discussão do PLC 65 barra 2021. O autor do requerimento é o Ulisses Gomes. Nós vamos colocar em votação o pedido de adiamento de discussão do deputado Ulisses Gomes. Da polícia civil, da lei orgânica da polícia civil. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que queiram aprovar, permaneçam como se encontra, e os que são contrários, manifestem pelo microfone. Seu presidente Dorgal Andrada, contrário ao adiamento. Contrário ao adiamento. Pois não. Portanto, está aprovado... Deputado Zé Reis acompanha, deputado Dorgal, presidente. Os deputados Zé Reis também contrários. Então, são dois deputados contrários ao adiamento e a maioria favorável, são favoráveis ao adiamento. Então, está adiada a discussão do projeto de lei 60... Declaração de voto, presidente. ...2021. Declaração de voto do ilustre deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria deixar consignado nos anais da casa que, segundo a V. Exª, ao emitir o parecer, distribuir avulso, me parece que a V. Exª recebeu 30 e... Quantas emendas total? Foram muitas emendas. Na última hora, 18 emendas. Mais de 30 emendas ao projeto. É difícil de analisar. Portanto, ao receber mais de 30 emendas ao projeto, ficaria humanamente... Depois das 4h30 da tarde. Aí fica difícil. Seria humanamente impossível que a V. Exª ou aprovasse o parecer de V. Exª da forma que foi distribuído ou emitisse parecer sobre todas as emendas, acatando ou rejeitando. Eu estive trabalhando com a redação do PLC 75 durante toda a manhã e até agora, até por volta de 16 horas e 50 minutos, lá no edifício Tiradentes. Portanto, eu não tive como ler também o parecer que foi distribuído. Eu não tive como ler, porque eu não tive tempo hábil para ler o parecer que realmente pudesse me posicionar com tranquilidade, favorável ou fazendo algum destaque ou apresentando alguma emenda. Portanto, acatando aí o pedido de V. Exª, eu também votei favorável nesse sentido, evitando assim que a matéria fosse aprovada e contrariasse os interesses de todos os lados. Ou seja, de quem estava querendo a aprovação, mas não estava querendo a aprovação do jeito que estava, e de quem não queria a aprovação sem acatar as emendas que estavam sendo propostas. Por isso, então, eu entendi que seria viável atender o apelo de V. Exª e adiar à discussão. O projeto ainda está com a discussão a pedido do próprio deputado Ulisses Gomes. Então, eu queria deixar isso aqui registrado, porque mais de 30 emendas foram apresentadas, realmente ficaria difícil a apreciação na data de hoje. Sr. Presidente. Presidente, para declaração de voto, ou pela ordem? O deputado Ulisses Gomes está aqui. Estou com o ouvido ruim. Presidente, eu queria justificar e agradecer a compreensão da maioria dos deputados, porque o adiamento da discussão favorece e nos dá oportunidade, não só de aprofundar nas emendas, e eu quero justificar aqui, que ao apresentar, eu tinha informação de 18 emendas, o nobre deputado Sargento Rodrigues corrige esse número e fala que é mais de 30, ou seja, o que agrava ainda mais e justifica ainda mais a importância da gente aprofundar, porque assim como ele disse, há opiniões distintas de vários lados, e é natural, assim, dentro da polícia civil, que nos procuraram vários delegados, e em cima da hora, em tão pouco, curto espaço e tempo, é inviável se discutir 30 emendas. Se já era, na minha opinião, 18 difíceis, 30 ainda mais. E a gente tinha a opção de pedir a retirada de pauta, o encerramento da votação, mas eu solicitei o adiamento da discussão, presidente, porque para aqueles que acompanham e têm interesse no tema, o adiamento da discussão permite, não só o tempo para aprofundamento, mas também a discussão de outras emendas, caso venha a ser necessário o entendimento de uma ou outra que foi apresentada. Então, em nenhum momento a gente quer criar problemas, para isso teria outros, digamos assim, trâmites regimentais, como a retirada do projeto, o término da votação, eu não quero isso, eu quero que essa discussão seja bem discutida entre os pares, ouvindo, obviamente, aqueles interessados da polícia, sindicatos e todos que tenham nela interesse, e assim, o apoio da maioria dos deputados para o adiamento da discussão nos permite, então, um aprofundamento deste tema, das emendas e também do entendimento de outras que possam vir a ser apresentadas. Então, presidente, obrigado pela compreensão da maioria dos deputados para que a gente possa aprofundar esse tão importante debate desse projeto. Muito obrigado. Pois não. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo bom senso, pela tranquilidade em tomar uma decisão muito importante para uma instituição chamada Polícia Civil. Uma instituição que tem 214 anos, que eu estou nela desde o ano de 174 para cá. 41 anos eu fiquei dentro da instituição. Então, eu conheço as entranhas que existem dentro da Polícia Civil. E V. Exª hoje foi extremamente inteligente, como sempre, e tomou a decisão correta atendendo a uma solicitação do deputado Ulisses Gomes. Seu presidente, esse projeto, eu vou voltar a dizer aqui, ele não está certo. Primeiro, por quê? Todos ouviram os peritos. Então, ótimo, tem que ouvir mesmo. Mas ninguém ouviu os escrivães, ninguém ouviu os investigadores, ninguém ouviu os delegados. E essa instituição é feita por todos eles. Todos. Todos deveriam ser ouvidos e emitir a sua opinião. Nós sabemos que os escrivães querem a fusão dos cargos. Nós sabemos que os investigadores e todas as demais carreiras querem as promoções. Nós sabemos que os peritos querem a independência, a autonomia. Não sou contra nada disso. Desde que sente numa mesa, se discuta o melhor caminho. Foi isso que nós fizemos durante cinco horas. Cinco horas, na sala da mesa diretora, o único presidente até agora que ouviu todo mundo junto foi o João Magalhães. Como presidente da Comissão de Administração Pública, sentou na mesa, discutiu com todo mundo, estavam lá todos os representantes. porém, os peritos não ficaram. Eles saíram e foram embora. Saíram e foram embora. Eu assisti toda a partida e toda a discussão e os peritos não permaneceram. Se eu estiver enganado, eu não sei disso. Ele foi um que foi embora. Agora, existem discussões que você senta numa mesa, você sabe que você vai perder um pouco e ganhar um pouco. Não dá para achar que vai levar tudo. Então, o caminho ou é sentar numa mesa ou, com toda certeza, eu, que sou apaixonado pela instituição, não vou deixar ela entrar no buraco, não. Não vou deixar ela entrar no buraco. Querem nos dividir. Peritos, enxerguem atrás do morro. Vocês são superinteligentes, são sérios. Essa história de que interfere, não interfere. Eu nunca vi um perito aceitar uma interferência. Se ele aceitar, ele tem que ser preso. Se o delegado pedir interferência, tem que ser preso. Eu sempre tomei essas atitudes porque eu sempre tive os peritos na mais alta conta. Ninguém aceita interferência e ninguém vai lá pedir interferência, não. A interferência que sempre existiu é de que alguns não querem. Por exemplo, eu tinha um perito, um médico legista que trabalhava em Uberaba e morava no Fortaleza. Aí você vai falar com o cara, o cara acha ruim. Esse tipo de interferência, eu sempre fiz. Então, gente, nós precisamos, ou entra num acordo, ou a nossa instituição vai ficar cada vez mais partida. Não dá para pensar desse jeito. Não sou contra, embora, a perícia embora, não, é direito deles. É direito. Não, ninguém, eu não vou amarrar ninguém. ninguém vai segurar ninguém para trabalhar contrariado. E o importante é que haja um acordo. Nós não podemos entregar uma instituição de 214 anos de qualquer forma, não. Estão tirando o DETRAN, estão indo embora. Estão tirando a perícia, estão indo embora. criando uma instituição dentro da outra. Gente, daqui uns dias vão os peritos, vão os escrivães, vão os investigadores, e os delegados vão para onde? Ou os delegados vão embora antes, os escrivães ficam para onde? Então, gente, ou nós sentamos, discutimos, avançamos num diálogo de entendimento, de alta... de alta compreensão, ou nós não vamos conseguir avançar de forma alguma. A polícia civil não é minha, não é de ninguém que está aqui dentro, não é de perito, não é de delegado, não é de escrivão, não é de investigador, não é de médico legista, não é dos administrativos. A polícia civil é de todos, de todos. Não só os que estão na atividade, mas os que estão aí fora e dependem muito da gente. A polícia civil de Minas Gerais resolve 70% dos crimes violentos, 70%. E alguns dizem que resolve 10% para poder diminuir a intensidade e o poder de resolução da polícia civil. Crime violento, pega a estatística, Eli, deputado, a estatística é muito clara. Crimes violentos, que é o que impacta na estatística criminal, Guilherme da Cunha, a polícia civil de Minas Gerais resolve 70%. Melhorar mais como? O que nós vamos avançar? Avança sim. Vamos discutir com o governo, mais delegados, mais investigadores. Ontem eu estava conversando com um delegado, não vou falar de onde é não. Lá tem três investigadores, tem um escrivão, tem 60 policiais militares. Como que esses policiais vão dar conta de resolver o problema de que 60 policiais estão trabalhando nas ruas? Não tem jeito. Então, avançar, modernizar, é dar condições de trabalho, estrutura de logística, estrutura física e número de material humano. Nós estamos em significante. Cada dia que eu vejo concurso da polícia civil, 30 vagas. se a minha mãe fosse viva, ela dizia que não dá para encher o buraco do dente, que ela dizia isso para a gente. Então, gente, eu não quero o fim da minha instituição, não. É a instituição que me deu tudo o que eu tenho. Tudo. Me deu o meu casamento, me deu a eleição, me deu tudo. Então, eu tenho que defender essa instituição de todas as formas. E eu vou repetir, enquanto eu puder resistir o esvacelamento, a fração, cada dia eu estarei aqui para defender. Eu não quero ninguém, eu não quero que ninguém vá embora, não, Hilton. Eu quero todo mundo junto. Nós precisamos sentar em uma mesa e vocês, os peritos, exigirem, não aceitarem que, olha, não está vindo viatura, cobre, cobre. Vai aonde eu trabalhei, em Uberaba, todas as viaturas novas que a perícia recebeu, foi comigo. Eu chamava, falou, essa é de vocês. Chegava três, um ia lá para a perícia. Pergunta aos peritos que trabalharam comigo como que eu sempre me comportei perante a eles. Pergunte, vocês têm colega, a Lívia trabalhou comigo, Daniel trabalha comigo, todos. Eu procurei sempre dar uma atenção especial ao setor de perícia, porque eu acredito em vocês, vocês são competentes. Mas a atitude, no momento, tem que ser pensada. Nós precisamos sentar e discutir tudo isso. Seu presidente, eu devolvo a palavra mesmo. Seu presidente. Eu queria que, pois não, seja um pouquinho rápido, eu também vou fazer um comentário para mostrar que há democracia aqui dentro. Isso aqui é poder legislativo. Todo mundo opinou, então eu também tenho que me manifestar, os presidentes das comissões, se quiser, porque há sim uma socialização do direito à participação das pessoas. E foi, eu queria só esclarecer, mas eu vou ouvi-la, mas dizer antes o seguinte, foram feitas duas audiências públicas, uma foi feita na segurança pública, a outra foi feita na administração pública, houve muitas... Espera aí, deixa eu terminar, se puder. E o que acontece é o seguinte, há sim o espaço para discutir, foi discutido com todas as categorias, ouvi hoje, até hoje também, antes já tinha falado com o doutor Joaquim, que pediu para conversar, é lógico, ele é o chefe de polícia, ele fez as suas considerações, também hoje, o assessor dele, porque ele não pôde se locomover até aqui, falou com a gente, e quer dizer, nós ouvimos todos, agora o que aconteceu? Na primeira comissão, houve alguma óbice, muita coisa inconstitucional, e tal, eles fizeram as correções, queria até veterinário participar da medicina veterinária para ser perito, não dava. E aquilo que foi possível aprovar, na comissão, eu sempre, na segunda comissão, que é a segurança pública, mudou, muita gente participou, tiveram audiência pública, atenderam as categorias que lá compareceram, e qual é a nossa missão? É exatamente o que o governador pede, organizar, planejar e fazer a execução do trabalho, e também da melhor maneira possível para a segurança do povo de Minas. Aperfeiçoamento em todo sentido, os cursos, etc., as categorias, cada uma foi lá e colocou as suas reivindicações, isso tudo foi pesado nas reuniões anteriores das outras comissões. algumas coisas foram cortadas, a maioria foi acolhida por mim, depois que passou pela comissão de administração pública, quer dizer, rejeitamos poucas coisas. Agora, criamos algumas coisas também, que já estava, nos apoiamos, outros dispositivos que foram colocados, nas outras comissões. E fizemos as nossas emendas também, no sentido de acomodar todas as reivindicações naquilo que foi possível, porque muitas coisas são inconstitucionais ainda, que a gente tem que ver, muitas coisas, já tem lei que está estabelecida, lei federal. Agora, quando o governo não faz uma emenda, etc., assim, que ele deixou, por exemplo, não tem lei federal, a gente pode criar alguma coisa. Quando tem lei federal, não tem como obedecer. Então, tem muitas reivindicações lá para atender as pessoas, a gente sabe, mas nós medimos tudo, porque, na verdade, na hora que vai fazer uma discussão desse NAIP, muitas categorias, nas diversas comissões, cada comissão tem o seu direito, no caso da segurança pública, lá talvez seja o lugar de discutir mais. depois vem para a administração pública e depois chega na nossa comissão. E a nossa comissão é de impacto, obedecendo a lei de responsabilidade fiscal e outras regras mais importantes também, ou menos importantes. Então, nós tivemos um espírito democrático ouvir todos, quer dizer, socializando as garantias de direitos e deveres de todas as comissões, para depois se manifestar. Porque nós estamos representando o povo, nós temos que acomodar esses conflitos, que às vezes está no subconsciente do cara ou está no subjetivo dele, e às vezes vem impulsivamente pedindo que coloque isso, coloque aquilo, impulsivo. Agora, o homem é bicho, depois que ele tem consciência que vai morrer, aí ele procurou agregar, viver em paz, mas nem sempre os impulsos traem a gente, são as paixões. Paixão de poder, de prestígio, de posse, isso tudo está lá no contexto, tudo. Só que eu sei interpretar isso. E também não sou sozinho. Vou agarrar com os outros aqui na hora de votar. Então, por isso, como chegaram 18 emendas às 4h30, às 4h, chegaram antes, somando 32. Como é que a gente faz um parecer desse jeito, de uma matéria tão complexa, tão complexa? Quer dizer, ele é complexo porque tudo que faz aqui, por exemplo, na Comissão de Fiscalização Financeira, tem a ver com o dinheiro, que é um mal necessário, despesa, você não pode gastar mais do que arrecada, uma série de coisas. Mas, lógico, nós também temos o nosso princípio de justiça a todas as categorias, e às vezes a gente acolhe uma e não acolhe a outra. Tem hierarquia, o que é interessante? É a hierarquia, a disciplina para cumprir a missão de cada um. E essa modificação toda não se resolve interpretar. 32 emendas na última hora, não há consultoria que aguenta. Então, nós estivemos de acordo com o pedido do LIS para adiar. Essa é a minha justificativa, deputada delegada Sheila. Esteve lá comigo, sabe disso. Isso. Senhor presidente, o senhor tem todo o meu respeito, enquanto parlamentar, pelos seus oito mandatos nessa casa, toda a sabedoria. Mas eu também sou de falar pouco, os colegas sabem disso. Mas hoje eu não poderia deixar de falar com o senhor, porque, já que o projeto está tramitando nessa casa e com os demais pares, algumas coisas que foram acontecendo. Isso que o senhor falou tem toda a razão. Os projetos são extremamente complexos. E eles tratam de toda uma estrutura, de toda a estrutura organizacional da polícia civil, de uma instituição, como muito bem falou o doutor Alegrilo, de mais de 200 anos. Então, não é fácil. Você modifica alguma coisa aqui, você tem que olhar todo o projeto novamente. É um sistema. Uma coisa depende da outra. Não dá para você mudar simplesmente, jogar um artigo de lei ali, através de uma emenda, e nós não termos prazo para poder reanalisar todo o corpo para ver se existem inconsistências ou se não existem. Então, esses projetos chegaram, tanto o 64 quanto o 65, há bastante tempo aqui nessa casa. A Comissão de Segurança Pública ficou cerca de cinco meses com esses projetos para preparar o relatório. Eu e o doutor Alegrilo, não, que fique bem claro e registrado, conforme o doutor aprendi com o sargento Rodrigues, que fique registrado nos anais dessa casa, está bem registrado, que eu e o doutor Alegrilo, ele com mais de 40 anos de polícia civil, e eu que completo em janeiro 22 anos, não fomos convidados em nenhum momento, nem por um minuto sequer, a participar da construção do relatório, do relatório dos dois PLs na Comissão de Segurança Pública. Nunca fomos convidados. Não tivemos essa oportunidade. Não sei as demais carreiras, as entidades de classe foram, se não foram, alguns dizem que sim, outros nós desconfiamos que não ou que sim, mas nós não participamos. Então, chegou aquele projeto todo modificado, todo desestruturado, mexeram até no Conselho Superior da Polícia Civil, que é um órgão de administração, e eu deixo aqui frisado, até para quem está fazendo emendas nos nossos projetos, nos projetos de leis da Polícia Civil, que o Conselho Superior da Polícia Civil não é conselho de classe, é conselho deliberativo da instituição, não é conselho de classe. Você não vê no Conselho Superior da Polícia Militar, por exemplo, representatividade de classe. não existe. Você não vê no Tribunal de Justiça, oficial de justiça, representatividade de classe, lá no Tribunal de Justiça, como desembargadores, porque o Conselho não é para isso, não é para representar a classe, não, é para fazer gestão da instituição. Onde precisa haver a paridade, que são nas comissões da corregedoria, lá sim, lá sim as pessoas precisam ser julgadas pelos seus pares, que conhecem as suas dores, que conhecem os seus problemas. Conselho Superior não é para isso. E outras questões mais que foram colocadas, que eu posso falar que são verdadeiras aberrações. E não estou aqui me referindo diretamente à questão dos peritos, nada disso. Várias outras questões também que nós observamos em diversos relatórios. quando chegou na Comissão de Administração Pública, sim, nós fomos ouvidos. Fomos ouvidos, participamos, todas as entidades de classes participaram, só não participou quem não quis participar de fato, quem não teve paciência para dialogar e discutir conosco, aí não participou mesmo. Apresentamos ali esse relatório, veio aqui, só que o prazo é muito pequeno, doutor Elis, o senhor tem toda razão. O prazo é muito pequeno. Sabe quando nós tivemos acesso ao relatório aqui da FFO, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária? Hoje, depois do termo da reunião das 10 horas da manhã. Como analisar isso tão rapidamente? Como elaborar emendas para fazer as adequações que achamos pertinentes e necessárias? discutir com os outros colegas, com as entidades, muito rapidamente nós discutimos, sim, com os escrivães, com os investigadores, com os delegados, os peritos não nos procuraram, mas nós estivemos discutindo com o doutor Elis, que é pai de um médico legista. Então, foi o que deu para fazer em pouco tempo. Apresentamos 18 emendas, se eu não me engano, só que apareceram diversas outras. Tamanha a importância da Polícia Civil, que todos os parlamentares querem manifestar as suas opiniões dentro da organização da instituição Polícia Civil. Isso é bom. Mostra a importância da instituição. Mostra que nós somos ali necessários e que nós precisamos realmente de algumas mudanças. Agora, para finalizar, eu deixo aqui a minha sugestão. Eu estive em Brasília, fiquei lá durante aproximadamente uma semana, há menos de um mês, conhecendo e acompanhando de perto os trâmites da nova Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Algumas emendas que nós fizemos, inclusive algumas considerações ao relatório até da Comissão de Administração Pública, foram baseadas no que consta na Lei Orgânica Nacional. Essa Lei Orgânica Nacional é de suma importância para a Polícia Civil. Nós precisamos dessa uniformização. Ela é boa. E ela tem previsão de aprovação até outubro desse ano. Então, talvez, gente, seria o caso de nós estarmos esperando a tramitação dessa Lei Orgânica Nacional. Senão, todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui vai ser jogado por terra. Nós estaremos aqui perdendo tempo, discutindo. O tempo não perde, gente. Isso é até bom, até para unir a classe, para nós ouvirmos e saber das ideias de todo mundo, dos outros parlamentares, conhecer a casa. É bom. Mas pode ser que seja jogado por terra e ir até outubro desse ano. Talvez seria de melhor ao vitreio estarmos aguardando a tramitação dessa lei, a aprovação, para que possamos nos enquadrar nessas regras e sermos mais valorizados, porque é disso que nós precisamos. Valor nós temos. Precisamos que esse valor seja reconhecido e que a própria instituição se valorize mais. Precisamos de mais união, de mais valorização e de mais investimento também. Obrigado, presidente. Desculpe por me alongar, mas eu precisava fazer essas colocações. Foi bom. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues, muito prazer. Presidente, como a V. Exª já colocou, até é bom que agora a gente, perguntando aqui a assessoria, são 33 emendas, o total de emendas que foram apresentadas. É humanamente para o próprio relator de Bruçá, analisar as emendas. E muitas emendas que quem apresentou está trazendo inovação ou outras corrigindo aquilo que ele entendeu que numa comissão ou outra não ficou clara. Então, por isso que realmente é de bom ao vitre. E é de bom ao vitre, presidente. A gente... Foi bom o deputado Alegria ser se manifestado, a deputada Cheira também ser manifestada, porque, se não... E a própria Cheira, acho que colocou aqui uma última fala dela muito pertinente. Porque há interesse... A única coisa que eu só faço ao reparo, Cheira, é porque na Polícia Militar do Bombeiro não tem carreiras. A Polícia Civil é composta de carreiras. Então, lá não tem essas carreiras, igual tem a Polícia Civil, que são diferentes e que têm que ser unificadas no mesmo corpo. Mas, se há uma discordância de A, de B, de C e de D, para que a gente consiga fazer a convergência, é difícil fazer essa convergência num tempo curto. Curto. Igual está colocado. Com relação à própria... A fala da delegada Cheira, igual ela fala, talvez, passada a eleição, os ânimos se acalmam, o projeto está tramitando e a gente consegue um consenso e aprove. Ou, lá em cima, a gente tem uma sinalização diferente da que está sendo construída aqui embaixo. É natural que carreiras dentro da mesma instituição peçam e venham com solicitações. E é natural que cada deputado apresente emenda, seja de A, B ou C, no processo de tramitação. A única coisa que eu queria deixar consignado, doutor Eli Tarquin, o doutor Eli Grilo aprovou o requerimento da Comissão de Segurança e lá foi feita duas audiências públicas distintas a requerimento do doutor Eli. Até ele tentou falar, a vossa excelência queria fazer aqui uma fala, uma para discutir o 64 e outra para discutir o 65. Nesse momento, todos os sindicatos e associações e o doutor Joaquim, inclusive o doutor Felipe Forjas, estavam presentes participando. Só que, pelo que a gente viu, acabou não sendo o suficiente. É que foi durante a pandemia e era proibido de entrar aqui. Então, nós entramos umas duas, três pessoas. Não houve uma definição. Vossa Excelência, lembra disso, foi no momento crucial da pandemia. Com relação a ser convidado ou não, eu deixo aqui consignado o seguinte. Quando existe um relator, a parte interessada deve ir até o relator, deve ir bater na pó do relator e falar, olha, eu quero dar uma sugestão, eu quero participar. Então, as partes interessadas devem procurar o relator. João Magalhães, João Magalhães abriu, porque ele era presidente e relator. Se eu tivesse sido relator da matéria, assim também teria agido para exatamente amanhã não falar assim, olha, você não me ouviu, não ouviu A, não ouviu B, não ouviu C. Mas eu entendo que adiar a discussão nesse momento também é uma decisão, eu diria, madura, uma decisão cautelar, e uma decisão que se, também da maioria, e que se não agrada quem queria a aprovação rápida, também não desagrada o conjunto de toda a instituição polícia civil. Por isso que eu entendi votar favoravelmente, até porque estava fazendo a defesa o tempo todo e continuo fazendo a defesa. Mas, por enquanto, foi adiada a discussão. E aí caberá ao presidente da comissão pautar a matéria nos próximos dias ou não. Só que essa daí é decisão da presidência da comissão. Muito obrigado, presidente. Então, agora, prosseguindo, nós temos mais três projetos para serem analisados aqui. E, a seguir, o projeto de lei número 3.324, barra 21, 2021, segundo turno, altera o quadro de cargo de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei 23.755. de 6 de janeiro de 2021 e de altas providências. O caso tem essa ali. Você pôs para lá, quem diz que isso aqui derrame, que é muito bom. Quem está no lugar? Você pode? Pode. Está. Não, é bom, não é? É bom você fazer rapidamente só, é importante isso aqui. Está, está, fala agora. Então, é... E a vestimenta está chegando, eu vou vestir em novo. Espera aí. Prosseguindo aqui, então, nós vamos repetir de novo. Projeto de lei 3.324, barra 2021, segundo turno, altera o quadro de cargo de provimento sem comissão dos servidores, em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei 33.755, de 6 de janeiro de 2021, e da outras providências. O autor é o Tribunal de Justiça. em reunião anterior, não, espera, esse não era o último? Já foi distribuído. Já foi distribuído. É, é, está certo. É o Tribunal de Justiça. A situação é o seguinte, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Ulisses Gomes, que opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. 3324, do Tribunal de Justiça. Então, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Já foi, já foi distribuído. Ah, já foi, mas eu não sei se você quer fazer alguma... Pergunta do deputado Ulisses Gomes se quer fazer alguma, orientar alguma coisa ou falar alguma coisa sobre o projeto. Não, presidente, já foi distribuído em avulso. Pois é, então, já foi distribuído em avulso. Em caminho, o parecer, a apreciação. Tá, então vamos apreciar, então. Eu pergunto se tem algum deputado que queira discutir o projeto. Não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer do projeto de lei 3.324, barra 2021. Senhores deputados, que concordam com o parecer do deputado Ulisses Gomes, do projeto de lei do Tribunal de Justiça, que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. E aqueles que forem contrários se manifestem pelo microfone. Seu presidente, eu voto não. Pois não. Então, registre o voto do deputado Guilherme da Cunha. Contrário. No mais, está aprovado o parecer do relator deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 3.766, barra 2022, para primeiro turno, modifica a lei número 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especificam. O autor é o Tribunal de Contas. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, deputado Elita Arquino, que opina pela rejeição das emendas número 1 e 2, apresentadas em plenar em primeiro turno. Em discussão, então, o parecer... Para discutir, presidente. Pois não. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto em questão está criando um adicional de 40% aqui para os militares que trabalham na segurança do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. senhor presidente, sendo muito franco, trabalhar na segurança do Tribunal deve ser dos cargos mais moleza que qualquer policial tem para ocupar no Estado de Minas Gerais. Nem manifestação na porta não tem lá. Não tem ataque de ódio contra os conselheiros, não tem troca de tiro com bandido, não tem nada. É um cargo Zé Moleza. E aí, para esse cargo Zé Moleza, vai entregar um adicional de 40% é excessivo. Eu acho até que não devia existir, sendo muito franco. Tanto que votei contrariamente ao projeto nas oportunidades que tive. Agora, a emenda apresentada pelo deputado Ione é muito boa, porque é aquela coisa, quando a mordida é inevitável, pelo menos vão tirar os dentes dela, ou pelo menos diminuir o estrago, porque a mordida no bolso do Cidadão Mineiro vai acontecer. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser aprovado, mas pelo menos que não seja 40%, seja 20%. É justo. Justo não é. O justo é que fosse zero, mas é melhor do que 40%. Então, a emenda proposta pelo deputado Ione tem meu apoio, divirge do relator nesse sentido, apoio a redução para 20%, como apoiaria muito mais simplesmente a rejeição na totalidade do próprio projeto. Porque, repito, é das funções mais tranquilas que um militar em Minas Gerais pode ter como designação e atuar no Tribunal de Contas. Aqui na Assembleia ainda tem manifestação na porta, de vez em quando tem briga e tudo mais. O Tribunal de Contas não tem nada. E pagar esse valor a mais aqui, essa quantia expressiva a mais para quem está trabalhando nessa função, não faz o menor sentido, a meu ver, premiar aquilo que não merece prêmio, o que acaba fazendo com que sobe menos dinheiro para aquilo que precisa de investimento, de reconhecimento, de gratificação de verdade. Sr. Presidente, eu divirjo do relator, eu sou favorável às emendas apresentadas. Tem mais alguém que queira discutir? Não. Você pode discutir, se quiser. Pode tocar. Então, encerra-se a discussão. em votação, o parecer sobre o projeto de lei 3.324. Srs. deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aqueles que desejam rejeitar, votar contra o parecer, manifeste pelo microfone. Sr. Presidente, uma retificação é o parecer do projeto 3766, não do 3324. E eu voto favoravelmente às emendas apresentadas. 3766. Há um equívoco aqui, esse já foi avaliado. Esse é o do Tribunal de Contas. O outro era do Tribunal de Justiça. E eu voto... Então, é o 3766. Já foi distribuído a vôs. Então, por aí. Então, V. Exª vota contrário. Eu sou contrário ao parecer favorável às emendas apresentadas. Pois não. Portanto, então, está aprovado o parecer. Pela ordem, presidente. Nós vamos suspender aqui por alguns minutos para entendimentos e a assessoria terminar ali os seus trabalhos que são necessários para o prosseguimento da reunião. Então, estão suspensos temporariamente. Poucos minutos, estão suspensos o nosso trabalho. Que luta, hein? tera lei complementar 59, de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. O autor é o Tribunal de Justiça. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Elita Arquim, que opina pela rejeição das emendas 1 a 4 apresentadas em plenário no segundo turno e pela aprovação do substitutivo número 1 ao vencido. Agora, vamos colocar, então, a discussão com a palavra deputada Ione Pinheiro. Eu quero primeiro pela ordem, presidente, como eu tinha pedido, isso é regimental, tá? É. Boa tarde, boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, eu quero parabenizar a vossa excelência pela memória, pelo brilhante trabalho, joia rara dessa casa. É. Tira o chapéu hoje. Mas, infelizmente, achei que a sua posição hoje foi incoerente quando fez esse parecer sobre as emendas número 1 a 4 que foram apresentadas por mim. Vossa excelência colocou que cabe ao poder judiciário organizar os serviços de cartório do Estado e que as emendas em análise vão de encontro à intenção original do projeto. razão pela qual devem ser rejeitados. Bom, senhor presidente, eu jamais quis mudar a estrutura do Tribunal de Justiça. Eu tenho um grande respeito pelo Tribunal de Justiça, mas um projeto de que chega aqui nesta casa e que ele não pode ser discutido, não pode ser apresentado as emendas, isso me entristece e muito, senhor presidente. Eu gostaria de falar com o senhor, o senhor presidente, que isto mostrou uma certa incoerência no seu dia a dia, porque em relação aos projetos do Poder Executivo, mesmo quando não são de competência do Legislativo, vossa excelência apresentou, como aquele mesmo projeto, vossa excelência, que fala sobre contrato de confissão e de refinanciamento de títulos, de dívidas. esse projeto deveria ser simplesmente de iniciativa e competência do Executivo, mas vossa excelência, parabéns, acho que fez bem, mas esse projeto, senhor presidente, o que eu quero dele é mais dignidade para as pessoas, é justiça social, eu quero, é mais cartórios, é mais pessoas empregadas, é menor concentração de renda, eu jamais poderia ficar calada diante de um projeto que é um verdadeiro escândalo, hoje o trabalhador recebe um salário de 1.212 reais, vou falar novamente, 1.212 reais, o valor do salário do ministro do Supremo, que é o maior salário, 39.200 reais, e quanto está ganhando esses estabeleões? 300, 400, 1 milhão, 2 milhões de reais? Será que isso seria justo? O que eu gostaria é que esse projeto tivesse um critério, infelizmente, senhor presidente, não tem um critério nesse projeto, há uma contradição. Bom, senhor presidente, o que eu estou lutando aqui é para que haja menor concentração de empregos, de riqueza e mais empregados, o que eu estou vendo nesse projeto é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. de início, já tiraram aqueles cartórios que eram de distritos, esses sim mereciam ser ajudados, que ganhavam tão pouco, senhor presidente, mas foi tirado do projeto. Vamos continuar. o projeto do tribunal não consegue ter um critério, aliás, a regra de criação de cartório a cada 40 mil eleitores, artigo 300Q, é para não ser atingida, é uma verdadeira enganação. É só conferir, senhor presidente, é um projeto complexo, ele precisa sim ser aperfeiçoado, eu tenho certeza que nem a maioria dos deputados tem conhecimento desse projeto, está em tramitação super rápida, mas super rápido aqui deveria ser aqueles projetos que melhoram a vida do cidadão. Agora, projeto que faz brotar dinheiro para tabeliões, esse não, esse nós teríamos que olhar com mais calma, com mais cautela, não sou contra cartórios, mas eu acho que está na hora de fazermos um pouquinho de justiça social, não precisam ganhar tantos assim, e além do que, que não vai melhorar nada o serviço para o cidadão, pelo contrário, vai ter acúmulo de filas, maior concentração de cartórios, senhor presidente, de primeira entrância, de seis cartórios, passarão para dois cartórios. Nós vamos cometer um absurdo, às vezes, um tabelião que está ganhando 200 mil reais vai ganhar mais um cartório, ele vai ser beneficiado. Volto a falar para o senhor, o salário do trabalhador é 1.212 reais, e nós, com o nosso voto, nós vamos dar um presente para um tabelião que já ganha uma média de 200, 300 mil reais por mês, ou até muito mais. Poucos cartórios estão sendo desmembrados, senhor presidente, agora muitos estão sendo acumulados. Então, isso, senhor presidente, mostra que não tem critérios. E o que eu espero da justiça é ética, é transparência, é uma justiça justa e com critérios. Sabe, senhor presidente, pelo próprio Tribunal de Justiça, uma serventia deficitária é ter o limite de 835 UFENG por sementia. O valor do UFENG é 4,77. O teto do auxílio, senhor presidente, é 3.983,20 mensal. Acima desse valor, ele não é deficitário. E eu, presidente, entrei com uma emenda que dobrasse esse valor para aqueles cartórios que são realmente deficitários. Mas, infelizmente, vossa excelência não aceitou. E o que mais me chamou aqui a minha curiosidade, que pelo Recomp, não sei o que o senhor sabe, que garante a gratuidade de atos para os cartórios que é gerenciada pela Recevil, lá bem direitinho, eu peguei, senhor presidente, no mês de março, eles recolheram 12.889.722,06 reais. É uma quantia muito significante. Sabe quanto que eles gastaram com os cartórios realmente que se encontram deficitários, senhor presidente? 176.750 reais. Então, é qual a conclusão? Poucos cartórios são deficitários. E mais me chamou a atenção, senhor presidente, o Recevil fica com 8% dessa receita só para gerenciar essa verba. Sabe quanto que é o valor? 935 mil reais. Então, é um dinheiro muito alto. E ainda hoje, senhor presidente, eles gastaram, lá no mês de março, 10 mil para compensar esses 10 milhões de reais e 91 mil 428 reais para compensar os atos gratuitos. Sabe qual que é a conta hoje que tem o Recevil? 28 milhões 455 mil 975. Então, assim como ajudar os cartórios deficitários. Mas, senhor presidente, o que eu quero colocar para o senhor, olha para o senhor ver como é injusto esse projeto. Betim é uma cidade com 450 mil habitantes, eleitores 274 mil. Betim só tem um cartório de registro civil. Senhor presidente, é uma maratona para registrar uma criança. O senhor já imaginou? É um transtorno para casar e é muito penoso para registrar o óbito. E nesse projeto não aumenta mais nenhum cartório. Vossa Excelência acha isso justo? Esse projeto não traz dignidade para a pessoa. Sabe, senhor presidente, mesmo assim, naqueles cartórios, lá em Betim. Eu ainda estou continuando com Betim, cidade aqui pertinho da região metropolitana que todos nós conhecemos. Então, você imagina uma cidade com 400 mil habitantes. Agora lá, bastasse um ato para a criação do subdistrito. Eu também cheguei a apresentar emenda, mas Vossa Excelência recusou, que eu acho que a cada 100 mil eleitores poderia ser habitantes, poderia ter mais um cartório, que é uma questão de dignidade. Só quem tem um parente... milhões e 530 mil habitantes, mais de 2 mil eleitores. Olha, senhor presidente, eu gostaria, não é, que o Dorgal, que está aqui presente, o Guilherme da Cunha também, que é aqui de Belo Horizonte, não é, Guilherme da Cunha? Você saberia, não sei se você tem conhecimento, mas cada cartório de protesto aqui é uma renda de 10 milhões, 10 milhões de reais, quatro cartórios, não vão ser divididos. 10 milhões, sabe quanto que dá uma renda para cada tabelião? Mais de 500 mil reais mês, senhor presidente. Torna a falar com o senhor, olha o salário do trabalhador, 1.212, o salário do ministro do Supremo, 39 mil e 200, e nosso voto vai o que? Consolidar 500 mil reais. Agora, senhor presidente, o senhor imagina cartório de ofício de notas, chega a ter uma arrecadação, senhor presidente, 52 milhões de reais no ano. Você já imaginou qual que é o valor salário desse tabelhão? 3 milhões de reais mês. E por que que nós não vamos dividir esse cartório em 10 cartórios? Senhor presidente, aqui, nesses 10 cartórios de ofício de notas, o que ganha, o que dá menor arrecadação é 2 milhões, que dá mais de 100 mil por mês. O valor do salário do ministro do Supremo é 39 mil e 200, senhor presidente. Como é que nós vamos falar em justiça social? Como é que nós vamos falar em dignidade da pessoa humana? Agora a maioria lá, senhor presidente, aqui, é arrecadação de 33 milhões, 31 milhões, isso é uma verdadeira empresa. Como é que nós vamos sair e olhar para o cidadão que ganhou 1.212 reais, que paga 130, 140 reais por um gás? E nós estamos aqui, senhor presidente, consolidando para um tabelião ganhar 1 milhão por mês, 500 mil reais, quando nós temos a chance de fazer justiça, quando nós temos a chance de dar dignidade a essas pessoas. Mas não vou parar por aí não, senhor presidente, que me chamou muita atenção. Governador Valadares, 282 mil habitantes. Olha como que é da gente não, e ver que não tem um critério, senhor presidente. Olha para o senhor ver, lá em Governador Valadares, lá, vai, um cartório de protesto de 1 milhão, 853, vai ser dividido em dois, e o aqui de Belo Horizonte de 10 milhões não vai ser dividido em nenhum. Qual que é o critério, então? Quer dizer que não tem critério, e a justiça tem que ser justa para a gente acreditar nela. Então, eu quero ética, eu quero, é isso, é transparência. Então, ficou claro que não tem critério. Agora, eu vou falar para o senhor também, que nós temos várias pessoas aqui, vários parlamentares de Belo Horizonte, professor Wendel, Guilherme, Dorgal, o distrito de Venda Nova, com uma população de mais de 240 mil habitantes, tem um super cartório, arrecadação, 7 milhões de reais, lá, tem dois serviços, o de nota e o de registro civil. Será que isso é justo, senhor presidente? Com um simples ato, com a emenda que eu apresentei, vossa excelência, nós poderíamos colocar que deriam mais cartórios, melhor atendimento para o cidadão, nós não teríamos fila e daria dignidade para as pessoas. O senhor já imaginou, senhor presidente, o que é o senhor ficar lá na fila, lá de fora, para fazer um casamento, para celebrar o seu casamento? Já imaginou, senhor presidente, você ficar numa fila para registrar um óbito, senhor presidente? Você acha o nosso cidadão, aquele trabalhador que ganha 1.212 reais, como é que nós vamos encarar ele, senhor presidente? Vou falar da nossa querida cidade de Muriaé, que é a cidade do nosso companheiro Braulio Brás, doutor Wilson, Braulio, que em poucos dias perdeu o pai, eu falo, senhor Zé Brás, um homem de uma grandeza enorme que tanto contribuiu para o Brasil, um homem de uma generosidade tão grande. Eu não consegui entender, senhor presidente, lá hoje, atualmente, tem três cartórios de notas. Ai, que edação alta, dois milhões, três milhões, vão passar até dois cartórios. Qual o motivo que está tirando o cartório, senhor presidente? E são cartórios que dão muito dinheiro por mês para o tabelião. Agora, quero deixar claro para o senhor, o senhor sabia que a tabela de São Paulo, ela é menor que a tabela, muito mais baixa que a tabela de Minas Gerais? Eu também trouxe aqui para o senhor ver, senhor presidente, então isso deixa a gente chateada que eu estou aqui para defender o trabalhador, aquele menos favorecido. Conselheiro Lafayette, senhor presidente, só um momentinho, aonde tem o nosso amigo, companheiro, o deputado Gleicon, lá, senhor presidente, também tem três super cartórios de notas. O primeiro, mais de um milhão, o segundo, mais de três milhões e meio, o terceiro, mais de um milhão e seiscentos. Senhor presidente, vão acabar com um. Qual o motivo? Qual o motivo ser cartório que dá lucro, senhor presidente? Dá mais cinquenta, sessenta, setenta mil. Qual o motivo, senhor presidente? Não tem. Então, isso, senhor presidente, deixa a gente muito chateado. Vai acabar com o cartório e os outros dois vão dividir a renda. Nós vamos aumentar mais cinquenta, sessenta mil para cada um. O senhor pensa bem, senhor presidente? O registro de imóveis lá dá aproximadamente trezentos mil reais por mês. Cada um e o outro, trezentos. Então, são super cartórios. É com o nosso voto, senhor presidente, que nós vamos também confirmar. Lá, senhor presidente, Januário, você conhece? Januário, você tem lá nosso deputado, Zé Reis, a Leninha, o Arne, também vão diminuir o número de cartórios. de seis cartórios, serão somente três cartórios. Tem um sortudo lá, que ele ganha mais de cem mil por mês, mas que vai aumentar o seu rendimento. Vai ganhar mais um cartório, senhor presidente. E isso me entristece. Torno a falar com o senhor. O salário mínimo é de mil e duzentos e doze reais. O salário do ministro do Supremo é trinta e nove mil e duzentos. Mas o deputado Ulisses conhece muito bem Itajubá, setenta e três mil eleitores. Lá, tem um cartório de registro de imóveis, dá um lucro mais de quinhentos mil reais por mês. É, o tribunal até fez bem, vai dividir em dois. Mas você não acha que deveria dividir em mais? Porque duzentos e cinquenta é um salário muito alto. Mas vai ser dividido. Já foi o bom passo, mas deveria ter mais. Então, senhor presidente, quero mostrar para o senhor que é importante nós lutarmos pelo trabalhador, por aquele que ganha mil e duzentos e doze reais. Senhor presidente, uma antena, lá também do João Magalhães, nós temos o Braulio, o registrador lá ganha quase cem mil reais por mês. Mas, senhor presidente, cem mil reais por mês, ele vai ganhar também mais um cartório. Senhor acredita, senhor presidente? Com o nosso voto aqui hoje, não comeu, porque eu voto contra, ele vai ganhar mais um cartório. Será que cem mil reais, senhor presidente? Ele precisa de mais um cartório, senhor presidente? É cem mil reais por mês. Quanto mês com o salário mínimo? Mil e duzentos e doze. O salário do ministro do Supremo, trinta e nove duzentos. Aí eu fico pensando, coitada das professoras, elas não conseguiram alcançar o teto de três mil e oitocentos reais, senhor presidente. Mas nós vamos ajudar o... Nós vamos ajudar a cidade de Mantena, o tabelião, ganhar mais de cem mil reais. Não. Contagem, senhor presidente. Ah, senhor presidente, lá também. Sabe quanto recebe um tabelião lá, senhor presidente? Mais... 55 milhões, arrecadação anual. É uma empresa. Não precisa fazer propaganda. Ele sentado lá na cadeira e colocando substitutos, ele ganha, senhor presidente. Mais de dois milhões por mês, senhor presidente. Hã? Você já imaginou? Mas com o seu voto, com o voto dos parlamentares aqui, nós vamos ajudar a fortalecer a caminhada dele também, senhor presidente. Barbacena, senhor presidente. Lá, né, tem o Dorgal, que é de Barbacena, cidade linda, cidade das rosas, nós temos o Cristiano. Aí eu fico olhando, senhor presidente, lá tem nove cartórios, mas eles vão acabar, senhor presidente. Não vai ter mais nove cartórios. Vão acabar com dois cartórios que dão lucro. Tabelião que ganha 200 mil reais, vai ganhar muito mais. Qual que é o motivo, senhor presidente? E aquele trabalhador, senhor presidente, que ganha 1.212, e o policial, e a professora, senhor presidente, deveria dividir mais e não fazer isso. Agora vão acabar com um cartório de notas e um de civil, senhor presidente. Senhor presidente, isso aqui é somente, porque são oito passos, mas eu trouxe só um pouquinho para o senhor ver, sabe, senhor presidente? Mas eu vou falar mais um pouquinho. A cidade do nosso companheiro Ulisses, Poço Fundo, uma cidade, 12 mil eleitores, cidade pequena, né? Mas lá tem um cartório, mas é um cartorato. E vai ganhar muito mais. Você vê que um tabelião, de sorte, porque lá vai diminuir, vai passar de seis cartórios para dois cartórios. Você imagina, uma cidade de 12 mil eleitores, o registrador lá ganha mais de 100 mil por mês, mas vai ganhar mais um cartório, cara. Olha, deputado, mais um cartório. Ele é um sortudo, né? Que vai ter mais um cartório. E vai acumular registro de imóveis, mas não tinha documentos. Interessante, gente. O CNJ coloca que deve ter transparência, mas você não consegue achar em lugar nenhum quanto dá o lucro de cada cartório, de títulos e documentos. Nós ainda estamos votando numa escuridão que nós nem sabemos qual é o valor. Então, isso, me... Eu falo que a gente fica muito triste, né? De estar votando isso, né? Mas vão ser mais dois sortudos, milionários lá, né? Cada um com arrecadação muito boa, de mais de dois milhões de reais por mês. Aí, senhor presidente, Caratinga, lá, a cidade do André Quintão, que está almejando isso aí, né? O nosso futuro vice-governador também. Lá, o tabelião chega a ganhar 500 mil reais por mês, mas vai ser só dividido em dois cartórios. Não tem critério, senhor presidente. Então, isso é que deixa a gente chateado. Que justiça é essa, senhor presidente? Então, eu gostaria, senhor presidente, que vossa excelência olhasse com bastante carinho que isso, senhor presidente, é inacetável. Deputado de ONU, eu queria só... Mais um pouquinho, sim, senhor presidente. O regimento reza... Tá, mas só um pouquinho para me acabar. Cinco minutos, já tem 20, mas nós estamos... Você conhece, Matheus Lemos, senhor? Não, mas eu tenho que falar, sabe, senhor presidente, que eu pedi pela ordem e depois foi discutir. Senhor presidente, Matheus Leme, uma população aqui pertinho do senhor, aqui você conhece, a cidade de Matheus Leme, 31 mil habitantes, 25 mil eleitores. Sabe quanto que arrecada o cartório de registro de imóveis? Sabe, deputado Tito? Cinco milhões. Mas ele, gente, vai ganhar mais um cartório. Ele já ganha, na média, 250 mil por mês, mas vai ganhar mais um cartório com o seu voto, com o voto de cada um de vocês, porque com o meu, não. Olha, e lá a cidade também, aqui, vai ter redução do número de cartório. Vai passar de seis para três. Vai piorar o atendimento. Vai ter demissão de funcionários, gente. Será que é isso? Que aquele trabalhador que ganha 1.212 reais. Merece? Olha, gente, esse salário desses tabelhões é muito maior do que o salário do ministro do Supremo. Será que isso é justiça social? Olha, rápido, tramitação rápida, tem que ser projeto, senhor presidente, que muda a vida do cidadão. Eu fico chateada. Eu vou te dar agora. Deputada Ione, o deputado também quer participar da reunião, a vossa excelência, pedido pelo regimento seria cinco minutos. Tá, mas eu vou finalizar. Mas nós estamos, eu acho que nós temos que ser democrático, ouvir. Tá, mas eu só vou finalizar. Eu estou com medo de você ler 853 municípios aí, aí não chega no fim, né? Não, mas eu vou finalizar. Porque Minas Gerais é um continente. Sabe, senhor presidente, eu estou com um projeto aqui na casa, parado, que ele não anda de jeito nenhum. Sabe qual que é o projeto, senhor presidente? É aquele que proíbe a Copasa de cobrar pela rede de esgoto que não tem, que o cidadão não tem. que o cidadão paga. Esse deveria tramitar com rapidez, porque esse modifica, esse dá dignidade ao ser humano. Pega o presidente da comissão e pede ele para indicar. Pois é, então isso que eu fico chateada, sabe, senhor presidente? E eu estou aqui, senhor presidente, para defender os menos favorecidos, os pobres, que eles se podem contar comigo. Obrigada, senhor presidente, vou continuar depois. Pois não, muito obrigado a vocês, foi esclarecedor, foi bom. agora o deputado Duarte Bechir para discutir. Ok, eu vou ser muito rápido, presidente, eu queria pedir atenção dos colegas, deputado Ione, deputado Tito, nosso líder Cacho, vossa excelência, e mais aqueles, Guilherme, que estejam aí nos acompanhando pelas redes. Muito bem, senhor presidente, é muito rápido. Pois não, esteja a vontade. A vossa excelência, dois minutos de compreensão, nada mais. O artigo 300 da Lei 7.2 de 2021, ele diz o seguinte, 300L, com exceção das comarcas previstas no artigo 300, os serviços notoriais de registro da sede da comarca serão acumulados na vacância em duas ou três unidades, observando o seguinte, o que eu quero transferir para o entendimento de vossa excelência, que é muito fácil o entendimento. Deu vacância no cartório. Como é que o projeto original que vossa excelência é o relator, como é que ele vai fazer com as vacâncias? Como é que o nobre relator deu os prosseguimentos para que as vacâncias fossem recuperadas? Diz vossa excelência, ressalvado o disposto no parágrafo 4 do artigo 300, os serviços vagos, vagos cartórios, serão acumulados à serventia do delegatário com mais tempo de titularidade, aquele que for mais antigo que tiver mais tempo. que é que nós estamos propondo, senhor presidente? Nós estamos propondo o seguinte, veja bem, ressalvado o disposto no artigo 4, conforme já está, os serviços vagos serão acumulados de imediato à serventia de menor renda. O senhor pediu para ser o mais antigo e nós estamos propondo o de menor renda, para que o senhor mantenha de pé aqueles que não estão conseguindo fazê-lo porque a renda é insuficiente. Só isso, só isso. Eu não estou questionando se o cartório A ou B já ganha mais, mas veja bem, vossa excelência, vamos trocar a antiguidade pela necessidade. a minha proposta, a gente ouviu muitos cartórios e eles ainda dizem o seguinte, líder Cássio Soares, olha, os mais antigos já têm condições melhores, quando você dá o mais antigo à acumulação, você está fortalecendo quem já é forte e não dando chance a quem precisa se fortalecer e se firmar. Então, eu estou pedindo à vossa excelência, eu pediria assessoria de vossa excelência e que construísse esse entendimento baseado nessa nossa afirmação, deputado Guilherme, que é muito justa. Se nós colocarmos aqui que os antigos é que vão ganhar, nós estamos fadados a criar uma disputa entre cartórios, porque os mais antigos não abrem. Os que abrem a necessidade de uma discussão são os que têm menos futuramento. Então, é uma questão simples de ser verificada. Então, quando eu proponho no parágrafo segundo, veja bem, senhor presidente, a renda mensal do inciso anterior é a soma dos emolumentos, taxa de fiscalização judiciária e alíquota de 5,66, destinada ao fundo gratuito. É para que nós tenhamos como é que se apura essa renda. Terceiro, tendo a primeira instância mais de uma serventia, tendo mais de uma serventia, o inciso 1 será aplicado assim que houver vacância na primeira serventia. Na vacância de uma segunda serventia, a primeira intrância será acumulada a serventia de segunda menor renda. Veja bem que nós estamos criando uma regra de transição e não simplesmente dizendo os mais antigos vão ganhar e nós não vamos aqui discutir se uma precisa mais do que a outra. Um pouco diferente do pensamento da deputada Ione Pinheiro, eu vou no encaminhamento de que nós precisamos fortalecer e não extinguir. Precisamos fortalecer e não fechar. Precisamos distribuir essa renda de forma que nós valorizemos todos os cartórios. Todos. E mantenhamos eles de pé, seu presidente. O presidente Elita Arquini é um homem justo. Eu não tenho aqui passado de vossa excelência que alguém pudesse dizer que vossa excelência tenha sido injusto nessa casa. Se alguém que sempre praticou justiça foi vossa excelência. E essa nossa emenda, eu não estou aqui representando nenhum dono de cartório. Eu não estou aqui representando nenhum segmento cartório. E nem eu, jamais. E nem eu. O que eu estou representando e pedindo a vossa excelência é uma visão mais profunda. Os mais antigos vão crescer tanto e os menos favorecidos vão olhá-los de uma altura que não poderão mais enxergá-los se nós não tomarmos uma providência. Eu apresento a emenda 2, seu presidente, nobre relator, baseado no fato de que o consenso nessa votação seja pelo fortalecimento dos cartórios e não pelo enfraquecimento e não para prover os que ganham mais e extinguir aqueles que hoje ganham menos. Seu presidente, por favor, examine a emenda número 2, com mais carinho o deputado Castro, Tito Torres, deputado Guilherme da Cunha, todos aqueles que estão, por favor, examine a emenda número 2. Ela é justa. Não estou defendendo ninguém. Ela é justa. Senhor presidente, muito obrigado. Nós procuramos... Não, eu quero até aqui esclarecer o seguinte. Eu, assim, de pronto, acho que é justo. Só que eu procurei saber e não me informaram e não temos condições de avaliar essa situação no contexto interno do Tribunal de Justiça. É um argumento. Posso aceitar? Não. Só se adiar a reunião, porque isso foi no fim que a gente ficou sabendo. Quer dizer, eu não estou lá dentro do cartório, aliás, do Tribunal de Justiça. E muita coisa que acontece lá do ponto de vista, assim, do ponto de vista, inclusive financeiro, a gente não tem como avaliar tudo. Tem essas informações. Agora, no portal de transparência, não sei se tem alguma coisa, a gente pode pensar, mas como é que vamos fazer para decidir aqui agora? Existem já argumentos que a gente não pode interferir lá dentro e não tem condições de avaliar realmente o que está acontecendo lá dentro. A consultoria toda também pensa assim. Então, eu tenho que atender o poder legislativo. Quem sabe em uma situação secundária, a gente vai aceitar, mas você pode estar certo que a minha posição, muitas vezes, é uma síntese de ouvir vários e essa opinião está bastante forte. Você recebeu e dá um minuto só, presidente? Eu não posso apartir. Um minuto. eu sou um deputado igual mãe solteira. Sabe como é que é? Eu não estou pego a nada. Estou apenas a minha consciência e a soma das consciências, soma algébrica das consciências dos deputados que aqui estão. Então, é mais ou menos por aí. Te peço até desculpa por poder acolher. Entendo que nós temos uma vida que uma hora a gente entra em entendimento. isso serve para a gente pedir mais prazo. E você sabe, a casa ela tem, ela para, ela continua. É uma série de complexidade que um, às vezes, presidente de uma comissão tem dificuldade até com o relator. É o que está acontecendo comigo. Certo? E todos têm esse problema. Não, não quero essa, quero aquela, etc. E a gente tem que ouvir a consultoria da mesma maneira possível. Se a senhora me permitir, eu entrego a avaliação na mão de vossa excelência na próxima reunião. Eu faço questão de entregar. O senhor pode me dar um tempo que eu estou pedindo e eu entrego. Só finalizando, senhor presidente, nós viajamos muito. Olha, eu estou saindo depois de amanhã, eu vou na divisa da Bahia e venho descendo para Belo Horizonte. São muitos municípios. Eu estava ontem, até anteontem, na divisa de Minas com São Paulo e Marmelópolis, Itajubá, Maria da Fé, Cristina, Pedralva, e hoje estou aqui. Eu viajo muito, eu só não tenho base pronta no Triângulo Mineiro, é uma região de vossa excelência, eu não trabalho politicamente lá. Eu ouço muito. Do meu Alto Paranaíba. Do Alto Paranaíba também. Eu me dou, presidente. Eu sou triangulino, sabe, mas eu trabalho no Alto Paranaíba. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu me dou muito a ouvir, e eu garanto para o senhor, garanto para a vossa excelência, se o senhor me dá esse prazo, o senhor vai ver, que se prestigiar o mais antigo, é um problema que nós estamos criando para morrer muitos cartórios. Muitos. Me dê essa oportunidade que eu tenho como provar, eu estou pedindo, vossa excelência, que me dê essa oportunidade para que eu possa municiá-lo e que vossa excelência possa entender o que eu estou falando, que não é em defesa de nenhum sistema cartorial. Pela ordem, senhor presidente. É do sistema total. Eu peço a vossa excelência essa oportunidade, estou aqui a quatro mandatos. Eu concordo, só que nós estamos muito em cima da hora. Se adiar essa reunião, ela se torna, tem tantos dispositivos em discussão, certo? E que nós estamos aí para encerrar, dia 23, vai sobrestar a pauta. Então, eu sou apertado pelo próprio presidente da casa, da casa, que tem os seus contatos com os outros poderes. O meu poder é menor, menor. Você sabe disso, você está na casa há mais tempo. Essa casa, ela anda, mas também eu não sou eu que faço, por exemplo, a programação da casa, nada, por isso o tempo urge que a gente vote hoje, porque se você deixar para quinta-feira, sábado pronto, sobrestou tudo e a gente não tem como sair. Eu sei que isso aí é importante para você, é importante para mim, os outros, os outros deputados que aqui estão também podem opinar, mas eu não quero tomar uma posição que possa só eu ser o culpado. Não, aqui nós não estamos procurando culpado, nós estamos procurando aprovar os projetos. Eu entendo salário mínimo, eu sei porque eu atendo gente pobre todo dia. Pois é, presidente, mas com esse voto aqui nós vamos aumentar quem já ganha 200, 300, 500 mil reais, será que é justo, senhor presidente? Torna a falar com você. A gente sabe, agora esses valores... Mas aqui uma soma algébrica de posições, e a soma algébrica a maioria quer dessa forma, isso foi tudo informado. Nós temos que ter respeito, dignidade humana. Agora isso aqui, senhor presidente, está público? Está aí na internet, a comissão da casa? Quantas vezes eu já chamei para poder estudar? Olhar, verificar, eu posso ceder. Isso aqui, senhor presidente, que eu estou falando, não são dados inventados, não, senhor presidente, são dados publicados pela própria Corregidoria de Justiça, senhor presidente. É muito difícil discutir, sabe, e resolver problemas de neoliberalismo, de liberal social, de comunista, isso não é fácil. Não, senhor presidente. Tem que ter, eu sei disso, eu vivo a miséria do povo de Minas Gerais, você pode saber disso. Tem quem vive. E eu quero tirar esse povo da miséria, mas não tiro de um dia para o outro. Não, senhor presidente. Serão várias gerações se mudar o sistema. Nós temos que fazer a nossa parte e olhar para as próximas gerações. Nós não podemos ser... Vamos colocar, eu vou prosseguir a reunião e, infelizmente, eu peço desculpa a vocês, porque eu tenho uma função, vamos dizer assim, de ser presidente de uma comissão que é complexa, que mexe com dinheiro, que é um mal necessário, mal necessário, e que todo mundo precisa. E essa distribuição de dinheiro atende muitas vezes aos egoísmos e etc. Isso é difícil de falar, aqui não é hora, é hora de ser objetivo e votar. Então, aqui, eu pergunto aqui se alguém mais quer fazer discussão. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra iluso, deputado Guilherme da Cunha, eu peço que não prolongue mais de, por exemplo, é cinco minutos, é dez minutos, porque a vossa excelência fala dez minutos, se for preciso, a gente concede mais um pouco, porque nós temos que ouvir, sim, às vezes a pessoa quer terminar um pensamento, mas nós temos que ser objetivo aqui, porque senão nós vamos perder o trem da história no caso do tempo, porque o regime de recuperação fiscal vai sobrestar a pauta e aí não pode votar nada. e talvez vai mesmo, porque o governador até hoje não pegou a minha lei também, que está lá, e não falou nada até agora. Então, nós vivemos aqui num contraditório permanente e está difícil achar a variável do entendimento. Aí, a gente, às vezes, passa a ser mais vertical. Eu falava do deputado ilustre, Guilherme da Cunha. Senhor presidente, boa noite, boa noite aos colegas. Senhor presidente, eu gostaria especialmente de saber qual é a opinião do relator sobre as emendas apresentadas, porque a discussão, ela, a meu ver, trata basicamente sobre as emendas. A gente já teve a oportunidade de discutir amplamente o texto original no próprio plenário, nas comissões pelas quais passou anteriormente, e eu gostaria de ter de vossa excelência o posicionamento sobre as emendas para que a gente pudesse prosseguir na discussão. Se puder nos informar o posicionamento de vossa excelência sobre as emendas, eu fico bastante agradecido. Se não puder, não tem problema nenhum, a gente prossegue na discussão aqui de seis emendas especificamente, que estamos preparados também para fazer a discussão de cada uma delas. sobre as emendas. Obrigado. Obrigado. Eu vou suspender por alguns minutos para a gente consultar todo mundo aqui, certo? Dos deputados que estão componendo. para mim, eu quero Belo Horizonte. para a gente consultar o que está acontecendo. Obrigado. 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 a ser discussão. Senhor presidente, eu estou... Espera aí, eu vou ler antes disso. Sobre a mesa, várias emendas que eu passo a ler. Primeiro, tem que ler. Proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar. Só é aqui, é só dessa vez, o resto eu vou falando. 72, barra 2021, segundo turno. É do deputado Neilando Pimenta. Substitua-se no item 1, 2, 1, quer dizer, é 1, 2, 1, do anexo 1 da lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, a que se refere o vencido em primeiro turno o número de cargos de juiz de direito em águas formosas de uma para dois, para duas vagas, de uma vaga para duas. esse é do Neilando Pimenta. Pela ordem, senhor presidente. Tem como... Eu tenho que terminar de ler. Ah, se eu vou ler a lei completa? O senhor poderia ler completa a fundamentação toda, para mim, fazendo um favor? Como? A fundamentação. Ela quer que lê a emenda inteira. Se eu vou ler... Eu vou ler tudo. Ah, então está. A emenda eu já li. Ah, você quer a fundamentação? Quero. Fundamentação. Pois não. Está previsto na lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, o número de dois juízes de direito na comarca de águas formosas. Diante da alta demanda das ações judiciais e visando oferecer um serviço judiciário de maior qualidade e agilidade, é necessário aumentar o número de juízes na referida comarca. Fundamentado. Muito bem. Agora, depois vamos ver no contexto do sistema, que é um verdadeiro sistema, como você falou aí. Então, mexe aqui, bate lá. Então, não sei se dá para aprovar. Proposta de emenda número dois. Vou ver de quem, que aí depois é grande. É do deputado, ilustre deputado Duarte Bechir, e procede tudo, mas tem que ver também. Então, desse a seguinte redação, os incisos 1 e 2, do parágrafo 1º do artigo 300, dígito 1, de que trata o artigo 8º, substitutivo, do substitutivo número 1, artigo 8º, substitutivo número 1, acrescentando-se ainda os seguintes incisos, artigo 300, parágrafo 1º, ressalvado o disposto no parágrafo 4, do artigo 300, dígito N, os serviços vagos serão acumulados de imediato à serventia de menor renda bruta mensal, tendo como parâmetro a renda bruta média mensal de serventia nos últimos 60 meses, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do capte desse artigo. O inciso 2, a renda bruta mensal do inciso anterior, é a soma dos emolumentos taxa de fiscalização judiciária e a alíquota de 5,66%, destinado ao fundo de compensação dos atos gratuitos. Inciso 3º, tendo na primeira entrância mais de uma serventia provida, o inciso 1 será aplicado assim que houver vacância da primeira serventia. Na vacância de uma segunda serventia, na primeira vacância, esta será acumulada a serventia de segunda menor renda brutal mensal, bruta mensal, que não foi beneficiada pelo inciso 1, quando da primeira acumulação. Inciso 4º, após aplicação do inciso 3º, havendo nova vacância, serão acumulados os registros civis de pessoas naturais, o tabelionato de notas e o tabelionato de protesto. Inciso 5º, nos casos que nenhuma, apenas, que nenhuma, não, que tenham apenas uma serventia provida na primeira entrância, as demais serão automaticamente acumuladas, a esta, não havendo necessidade de aplicação do inciso 1. Inciso 6º, entrando todas as serventias vagas, o serviço será acumulado ao que primeiro tem ingressado na lista geral de vacâncias. Quem assina? O deputado Duarte Bechir. Esse é o projeto que está, a proposta que ele está apresentando. Agora, vem cá, a proposta de emenda, número 3, número 3, ao substitutivo número 1, ao projeto de lei complementar, número 72. É do deputado Raul Belém. Acrescente-se onde convier. Artigo 300, dígito o quê? Parágrafo 8º. O serviço notarial é acumulado ao serviço de registro civil das pessoas naturais, sendo os agentes públicos que estão à frente dos referidos serviços, para todos os efeitos considerados registradores civis e tabeliões e seus ofícios considerados registros civis das pessoas naturais e tabelionatos, salvo ao distrito-sede do município-sede de comarca. Parágrafo 9º. É vedada a diferenciação entre tabelionatos em termos de atos de notas. Parágrafo 10º. Base territorial para a prática de atos de notas. É o município tanto para o tabelionato puro quanto para o tabelião que acumula registro civil das pessoas naturais, sendo vedada a modificação da referida base, a não ser por lei federal. Raul Belém. É o nosso deputado. É a proposta de emenda número 4, supressiva. Suprima-se o artigo 10 do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar 7, 72, barra 2021. Deputado Guilherme da Cunha, ilustre deputado. Bom, proposta de emenda número 5. Suprima-se a comarca de águas formosas do item 1, 2, inciso 3, comarcas da primeira entrância do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, passando a mesma, a integrar o item 1, 2, dígito 2, comarcas de segunda entrância do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, com dois juízes de direito. Tem uma fundamentação. Quer que lê, não é? Quer me machucar mesmo. Justificação. Está previsto na lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, contém um cargo de juiz de direito na comarca de águas formosas. Atualmente, a comarca de águas formosas é composta de sete municípios, sendo Águas Formosas, Bertópolis, Crisólita, Fronteira dos Vales, Machacalis, Santa Helena de Minas e um Buratiba. Tem uma população de cerca de 60 mil habitantes, possui cerca de 7.200 processos em andamento, uma média mensal de distribuição de 239 novos processos e tem cerca de 4 mil inquéritos e o TCOs pendentes de distribuição. Importante destacar que também conta com duas aldeias indígenas, uma em Padrinho, município de Bertópolis, e outra em Água Boa, município em Santa Helena de Minas. Apresento uma população indígena de aproximadamente 2 mil aldeados e três comunidades quilombolas. A criação da nova vara não gerará impacto financeiro. Não gerará impacto financeiro. Oficio circular, tem um ofício aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Assunto solicitação com marcas de águas Formosas. O presidente da 24ª, 5ª, subseção da OAB, Águas Formosas, Minas Gerais, vem apresentar demanda que ora lhe encaminhe. Isso é correspondência. Precisa ler? É solicitação também? Eu acho que não. É fundamentação. Não está na fundamentação. Se você quiser uma cópia, a gente manda. Não, é porque eu gosto para o Regimental e vai ser hoje, não é, presidente? Você quer que lê? Não, é Regimental. Só se for. Não é Regimental, só o texto. É solicitação. É solicitação. É solicitação. Só o texto. Mas há uma solicitação da ilustre deputada, a gente não dá conta de contrariar, mas vamos lá. As cópias estão aqui. Emenda número 6 do projeto de lei complementar, número 72, barra 2021, segundo tudo. Só vou ler isso todas as vezes. Acrescente-se onde convier. Artigo X, dessa seguinte redação ao item 2, a linha B da tabela 3, atos do tabelião de protestos e títulos do anexo à lei 15.424, barra 2004. Deputado Roberto Andrade, justificação, sugestão de redução dos valores preferidos na portaria número 7.027, CGJ 2.021, publicado em 24 de janeiro de 2022. Você quer que lê? Não é regimental. Só se for, tá, presidente? Porque essa aí da tabela, ela é muito interessante, porque eu estou vendo... Se eu for ler a tabela aqui, eu estou morto. Mas é regimental, presidente? Não, não é regimental. Eu vou olhar depois, estou com medo. Não é regimental, nem a fundamentação. A gente fornece o xerox. O senhor vai me fornecer o xerox ou não vai votar? Para mim ter conhecimento. É só o texto da emenda, o resto eu mando rodar aqui. Mando não, peço para rodar e te entrego. Aí você vai divertir com a falatória aqui. Então, está terminado. Nós vamos pedir para rodar e você vai ter. Emenda número 7 do projeto de lei complementar, 7221. Acrescente-se onde convier. O item 13 da tabela 8 do anexo da lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redução de emolumentos na forma do anexo desta lei. Fica revogada a cobrança de emolumentos por folha extra prevista no item 13.1 da tabela 8 do anexo da lei 15.424, de 28 de dezembro de 2004. Deputado Roberto Andrade. Presidente, pela ordem. Essa aqui já foi. Emenda número 8 do projeto de lei complementar. Quem queria falar comigo? Eu. A Ione, pode falar. Ainda é regimental entregar emendas, presidente? É. É emenda. Até durante as discussões? Durante as discussões. Porque vai ser discutida uma a uma, presidente? Não, a discussão é no todo. Por que não? A discussão é no todo. É ter um substitutivo, a discussão é no todo. Emenda número 8. Mas como é que nós vamos discutir todos? Quem vai lembrar? Como é que nós vamos lembrar, gente? Como é que nós vamos discutir todos ao mesmo tempo? O regimento interno já previsto. Quando tem substitutivo, está entrando o substitutivo. Quando não, a gente tem também de rejeitar ou aprovar o separado, ou em bloco, assim. O regimento interno, ele é, vamos dizer assim, flexível. Ele tem atendido de todas as maneiras. Mas sempre em cima da Constituição, etc. Isso não é descoberto. Claro, eu tenho certeza, presidente. Ele é democrático. Eu sei. A emenda número 8 do projeto de lei complementar, número 72, barra 21, acrescenta-se onde convier. Acrescenta-se à lei número 15.424, de 30 de novembro de 2004, o seguinte artigo 15D. 15D, os emolumentos, as custas e a taxa de fiscalização judiciária, referentes à autenticação e à verbação da alteração do ato constitutivo de organização da sociedade civil, registrada no Conselho Estadual de Assistência Social, observado o cumprimento dos objetivos previstos no inciso 1 a 4, 1 a 5, aliás, 1 a 5, incisos, de 1 a 5, do artigo 3º da lei 12.262, de 96, 1.996, inativas a mais de dois anos, terão descontos de 30% nos atos praticados até 31 de dezembro. O deputado que assina é o deputado Roberto Andrade. E agora, finalmente, o último, emenda número 9, ao projeto de lei complementar 72.21, desse nova redação, a linha C, inciso 1, parágrafo 1º do artigo 300, dígito Q. Você viu o corte? Inciso, parágrafo 1º, agora aqui, a linha C. Tabelionatos de protesto de títulos. Deputado Roberto Andrade. Nova redação. Emenda 10. Deputado Roberto Andrade. Acrescente-se onde convier. Artigo X lá. Apresentada a prova do registro da pessoa jurídica na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, conforme o artigo 9, parágrafo 1º da lei federal, número 11.598, de 2007, será obrigatoriamente concedida a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais. Essa é a última. Do deputado Roberto Andrade. Então, aqui nós vamos pelo regimento interno, disposições gerais, tem o artigo 242, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive as emendas. O prazo é um só. Está dentro do regimento interno. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos e os procedimentos da assessoria. Estão com bastante detalhes, fundamentação e etc. na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição das emendas apresentadas de 1 a 5 e pela aprovação das emendas números 6, 7, 9 e 10. e a emenda 8 foi retirada pelo autor. Agora, em discussão já foi. Em discussão. Quem quer fazer? O Guilherme da Cunha vai fazer a primeira discussão. Senhor presidente, eu... Eu deixo para fazer o encaminhamento da votação, peço apenas a votação em destaque da emenda número 4 de minha autoria. É regimental, sim. Destaque, então... Para discutir, a ilustre deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Presidente, torno a falar com vossa excelência que a tabela de São Paulo é muito menor que a de Minas Gerais. Olha, presidente, hoje compensa fazer escritura lá do que aqui. No cartório de notas, por exemplo, senhor presidente, reconhecimento de firma aqui em Minas Gerais é 9,23. Em São Paulo, 6,77. Olha que absurdo, senhor presidente. No cartório de documentos e títulos, senhor presidente, em Minas Gerais, acima de 11 mil reais, cobre-se 2.446,48. Em São Paulo, senhor presidente, 973 reais. Uma diferença, senhor presidente, de 1.472,50 centavos, senhor presidente. Nós temos uma tabela, uma das mais altas do Brasil. No cartório de registro de imóveis, senhor presidente, eu trouxe as tabelas, estão aqui. Em Minas Gerais, imóvel de 105 mil reais até 140 mil reais, cobra-se 3.066,18, deputado Guilherme. Aqui em São Paulo, 1.601, uma diferença de 1.464. Na cartório de títulos e documentos, só para exemplificar, mas são vários, gente, são vários itens que é muito maior aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, um título no valor de 2.434,971 reais até 3.895, cobra-se 3.091. Em São Paulo, cobra-se 1.636 reais. uma diferença de 1.454 reais, senhor presidente. No cartório, senhor presidente, de registro civil de pessoas naturais, uma certidão de inteiro teor, senhor presidente, em Minas Gerais, 105 reais e 16 centavos. Em São Paulo, 77,36 centavos. Então, senhor presidente, o que a gente conclui é que a tabela de Minas Gerais está muito alta. Então, nós temos, presidente, que aproveitar essas emendas de vossa excelência, vamos pedir para reduzir a tabela no todo, senhor presidente, vamos ser justos com o povo mineiro, vamos sair na rua, senhor presidente, de cabeça erguida, olhando para aquele trabalhador, aquele que trabalha, suado, senhor presidente, com dignidade. Então, senhor presidente, conclui que esse projeto, ele é complexo, que ele precisa ser aperfeiçoado. Hoje ficou mais do que comprovado que a maioria dos deputados não tem conhecimento. Imagina a população mineira, senhor presidente. Essa tramitação rápida desse projeto não ajuda nada o cidadão, senhor presidente. Pelo contrário, só prejudica o trabalhador. Não tem coerência, senhor presidente. Nós vamos votar aqui hoje um projeto que não tem realmente nenhum critério, senhor presidente. Senhor presidente, como é que nós vamos amanhã? Eu não, porque eu vou votar contra, mas como é que essa casa vai amanhã justificar que aumentou o salário do tabelião de 300 para 400 mil reais, de 500 para 1.600 mil reais. Como essa casa, senhor presidente, vai ficar na frente dos cidadãos de toda Minas Gerais, vendo que promoveu demissões em massa, fechamentos de cartório, senhor presidente. Vai ter aumento de concentração de riquezas em mãos de poucas pessoas. É um projeto que o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas eu vou aproveitar a oportunidade ainda, já que a porta de entrada para os cartórios é o concurso público. Eu gostaria de fazer essa emenda, senhor presidente, apresentar que o Tribunal de Justiça, que eu não sei se V. Exª tem conhecimento, tem mais de 1.500 cartórios vagos sem ser preenchidos. Não porque são de baixa, não. Vários de Belo Horizonte, senhor presidente, que dão aquela arrecadação que eu falei com o senhor, acima de 20 milhões de meses, senhor presidente, e que não vão ser divididos, senhor presidente. Que o Tribunal realizasse no prazo de três meses o concurso público. Gostaria de passar nas mãos de V. Exª, senhor presidente. Muito mais. Muito obrigada, senhor presidente. A Crescente, vamos ler a emenda, o projeto de lei complementar da ilustre deputada Ione Pinheiro. Então, acrescente-se onde convier. O Tribunal de Justiça, no prazo máximo de três meses, promoverá concurso público relativo às serventias notariais e de registro ocupadas por segundo o artigo 66 do ato das disposições constitucionais transitória da Constituição mineira. A justificativa, você quer que lê, nós vamos ler. O prazo da Constituição Federal, parágrafo terceiro do artigo 236, para que seja aberto concurso de provimento ou de remoção. É de até seis meses. Esse prazo máximo foi elasticitado, foi aumentado por décadas, sem precisarmos entrar em minúcias, para serventias, que é como fundamento no artigo 66 do ato das disposições constitucionais transitórias, que foi revogado pelo artigo 4 da Emenda Constitucional 69, de 21 de dezembro de 2004. Aí vem uma série de dispositivos aqui, para complementar, mas o artigo que a V. Exª conhece, e quem quiser também conhecer, nós pedimos que dê o... É só uma ou tem mais? Não é só uma, é cópia. É cópia? Está bom. Eu vou procurar, eu não faço nada sozinho dentro da comissão. Nós vamos entender aqui, para ver o que se pensa. Inicialmente, eu estou vendo com bons olhos, vamos ver se dá. Então, está suspenso para a gente entender aqui, e suspenso o trabalho para alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos? Eu queria manifestar aqui que, logicamente, nós sempre temos a geral da divisão dos poderes. O Montesquieu, mais uma vez, está presente. Essa iniciativa aqui, me parece que nós estamos intervindo no poder. Então, eu penso assim, eu penso assim. Agora, eu vou opinar contrário. Vai, mais uma vez, colocar seu fígado em dificuldade. Mas eu sou contra. Eu entendo. Eu opino pela rejeição. Não, pela porta lateral, não pela porta da frente, pelo concurso. Encerra-se a discussão ou tem mais alguém que quer? Não, está encerrada a discussão. Então, nós vamos votar. Sr. Presidente, para encaminhar a votação? Para encaminhar a votação, com a palavra do deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, faço uso da palavra para encaminhar a votação, especialmente da emenda número 4, que será votada em destaque em relação às demais. Sr. Presidente, a emenda número 4 busca corrigir uma alteração feita pelo tribunal no apagar das luzes, no qual ele introduziu uma autorização para que os desembargadores possam, sem permissão e sem passar por esta Assembleia, alterar os próprios salários. Para que os desembargadores possam fixar os próprios salários dentro de limites estabelecidos no artigo, por certo, mas sem passar por autorização dos representantes do povo de Minas Gerais, o povo que paga a conta, no final das contas. Então, nós precisamos suprimir essa autorização do texto do projeto retornando à sua forma original para que qualquer pretensão de mudança salarial por parte dos desembargadores e juízes de Minas Gerais tenha que passar necessariamente pelos representantes do povo de Minas. E que a gente não diga que, havendo previsão orçamentária dentro do do décimo para que o tribunal possa efetuar essa despesa, a consulta à população se torne irrelevante de maneira nenhuma, porque tão importante quanto o montante a ser gasto é a maneira como isso vai ser gasto. Se a gente permite uma elevação salarial por parte de desembargadores e juízes sem passar pelo crivo dessa Assembleia, a gente basicamente está dizendo que, se não mexer no orçamento, teremos menos juízes, menos desembargadores, menos pessoas para, de fato, prestarem o serviço para a população. Por isso é tão importante, senhor presidente, o acatamento da emenda por mim apresentada para que qualquer questão salarial tenha que passar pelos representantes do povo. O povo é o usuário do serviço, o povo pode avaliar se ele quer mais juízes ou se ele quer dar aumento para os juízes já existentes. E, principalmente, o povo merece saber se, no fim do dia, a conta vai ficar mais salgada no bolso dele ou não. Essa autorização para que juízes, embargadores, possam fixar os próprios salários é totalmente contrária ao equilíbrio de poderes do qual a vossa excelência tanto fez menção aqui hoje, a Montesquieu, a essa separação e independência que faz com que, em última instância, um poder possa revisar os atos do outro. Nem mesmo os políticos que, através de lei, vão ditar salários fixam os próprios salários. O deputado só vai fixar o subsídio da próxima Assembleia, não o dele próprio. Quando a gente permite que desembargadores e juízes possam fixar os próprios salários, a gente gera um desequilíbrio na harmonia entre os poderes, a gente deixa um poder sem check and balance, a gente faz com que o povo mineiro, o usuário do serviço, perca a oportunidade de opinar sobre sua qualidade e, principalmente, perca a oportunidade de opinar se já basta o quanto de dinheiro é retirado do bolso dele. Por essa razão, senhor presidente, eu peço o acatamento da minha emenda número 4, que será votada em destaque. E, senhor presidente, aproveitando o tempo que me resta é só fazer um elogio às emendas apresentadas pelo deputado Roberto Andrade aqui nessa comissão. Emendas que estão sendo acatadas por vossa excelência, também elogio o juízo de vossa excelência nessa matéria. São emendas que buscam reduzir o valor de emolumentos, de taxas cartorárias, são emendas que buscam aliviar a situação para o bolso da população. A gente viu no curso da discussão muito ser falado sobre o valor dos emolumentos, das taxas, como que isso é pesado para o povo, mas, de fato, o único deputado que apresentou proposta para reduzir o peso disso para a população, para reduzir o valor dessas taxas, foi o deputado Roberto Andrade, com uma iniciativa brilhante, que parabenizo e que agradeço por ter apresentado e oferecido isso para a população de Minas Gerais. São emendas que receberam o parecer pela aprovação e que eu vou votar, sim, com muito gosto, sabendo que, certamente, é o melhor para o povo de Minas. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, peço o apoio dos colegas, portanto, tanto na aprovação das emendas de número 6, 7, 9 e 10, do deputado Roberto Andrade, que aliviam o bolso do cidadão mineiro, e no acatamento também da minha emenda de número 4, que impede que o bolso do cidadão mineiro sofra um ataque sem o consentimento dele próprio e de seus representantes. Encerra-se a discussão. Ah, bom, foi para encaminhamento. Nós vamos colocar em votação, então, o parecer, salvo propostas de emenda e destaque. Então, nós vamos colocar em votação os senhores deputados que desejem rejeitar, os senhores deputados e deputado Ione Pinheiro que desejam rejeitar o parecer, manifeste-se pelo microfone. Senhor presidente, eu voto contra. Fazendo a ressalva, é porque o teor que eu estou querendo tirar com a minha emenda 4 continua lá dentro. Como eu acho que ela não vai ser aprovada, eu já estou registrando que eu estou contra. Portanto, a vossa excelência se manifestou, como não houve manifestação nenhuma, está aprovado o parecer, salvo emendas e destaques. Agora, em votação as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator de 1 a 5 e a número 11. Então, os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, permaneçam como se encontram. pela ordem presente a número 4 está destacada, não é? Beleza. Perdão, desculpe. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, essa é a do destaque, essa é a 1 a 5, as emendas, aqui não está a emenda, é as emendas, permaneçam como se encontram, que desejam rejeitar. Quem deseja aprovar permaneça como se encontram. Ou me manifesto pelo microfone, mesma coisa. Então, estão rejeitados emendas de 1 a 5 e a 11. Agora, é, ué. Em votação às propostas de emenda que receberam opinião favorável do relator, as emendas nº 6, 7, 9 e 10. Os deputados que concordam com o relator e desejam aprovar as emendas, permaneça como se encontram, e os deputados que discordam do relator e desejam votar contra, manifestam pelo microfone. É, então, aprovado por unanimidade. Em votação à emenda, destaque número 4 do ilustre deputado Guilherme da Cunha. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, permaneçam os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar a emenda, permaneçam como se encontram. Os deputados que discordam do relator e desejam aprovar, se manifestem pelo microfone. Senhor presidente, eu voto favoravelmente à minha emenda. Pois não, muito bem. Rejeitada, então, a emenda, com o voto contrário do ilustre deputado Guilherme da Cunha, desse nova redação ao parecer. Mais coisa. Acabou. Eu pergunto aos senhores deputados se tem algumas considerações a ser feitas, algumas lamentações ou algumas, né, alguns elogios, não havendo quem queira se manifestar, nós vamos declarar que cumprida a reunião, nós determinamos a lavratura da ata, agradecemos sobremaneira a tolerância de todos deputados, inclusive a minha, e declaramos encerrado o nosso trabalho. sobremaneira da ata, Obrigado.